Neste vídeo vou mostrar para vocês como ativar a opção de proteção para conforto ocular no smartphone Samsung S23 FE. Você vem aqui no painel de acesso rápido e ativa esta opção. Ou você pode vir aqui na opção de configurações, depois você seleciona a opção com visor e aqui você ativa a opção proteção para conforto ocular. Você pode selecionar esta opção e aqui você também consegue editar. Ele está selecionado a opção adaptável, mas você pode mudar para a opção personalizado, você pode definir o período e também escolher a temperatura da cor. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Não esqueça do seu like, veja outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.